e meus queridos e queridas temos aqui em mãos hoje um produto muito interessante isso aqui é um mini PC Olha o tamanho disso aqui é uma caixinha piquitinha que tem Intel tem um processador n100 tá que é um novo chipset digamos assim da Intel uma nova linha de processadores para esses mini PCs a gente conta com várias entradas USB aqui na frente e temos também algumas entradas aqui HDMI e DisplayPort atrás também é um produto que vem com 512 GB de armazenamento tem 8 GB de memória RAM LPDDR5 e custa na faixa de seus 940 reais o momento que eu faço esse vídeo esse produto a gente recebeu da Banggood eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês é um PC para uso diário né tem um desempenho bom SSD e eu acho um preço muito justo para quem tá procurando um PC para usar no dia a dia em casa principalmente às vezes para quem tem loja ou que alguma coisa mais portátil é uma bela de uma pedida tem versões com 256 GB tem outros modelos desse aqui da Tibau também que a marca que faz né que é produz esses mini PCs eu vou deixar o link aqui para vocês da Banggood desse modelo e de outros mini PCs também lembrando que a Banggood ela não faz parte do remessa conforme então ainda existe aquela chance de você né meio que passar ali da taxação né não ser taxado digamos assim mas é claro que a gente não pode garantir então importante que o produto seja declarado certinho tudo bonitinho mas a Banggood é uma loja de confiança que aparecer aqui no canal já existe há muito tempo já muitos anos a Banggood envia coisas aqui para gente e esse é um produto que quando você olha o custo aqui no Brasil mesmo ele sendo taxado você chega a ser interessante tá porque PC estão muito caros no Brasil então se você for pegar um PC com desempenho parecido aqui aqui no Brasil você vai pagar bem acima disso tá legal então vamos olhar essa proposta aqui tenho certeza que vocês vão curtir os links estão aqui na descrição e eu já deixo também o link na descrição do Bitec PagMenos que a nossa ferramenta para você encontrar os melhores preços de qualquer produto na internet qualquer coisa que você for comprar e deixa também o link aqui do nosso grupo de ofertas no Telegram tá tudo aqui na descrição é só você checar aí tá bom gente olha só vamos mostrar primeiro aqui a estrutura dele para vocês é bem pequenininho vocês terão uma ideia na palma da minha mão e ele é muito leve isso aqui deve pesar menos do que sei lá um não sei se chegar nem a uns 800 gramas um quilo nem nem isso talvez ele é bem leve e nós temos aqui aqui as entradas então a gente tem entrada é USB tipo A a gente conta com entrada 3.0 e 2.0 tem uma que é 3.0 entrada para o fone de ouvido o botão de ligar e desligar o PC tá é uma construção toda de plástico quando esse vinho aqui do Intel Inside nas laterais a gente encontra com as saídas de ar para refrigeração e ele suporta cartão de memória Olha que interessante então ele vem com uma memória de 512 SSD mas você pode expandir aqui no cartãozinho de memória caso você queira e ele vem também com flat cable para você adicionar mais uma memória caso você queira mais um HD na parte de trás a gente vai contar com HDMI display port entrada para cabo de rede e a fonte dele para você ligar o PC Zinho e a fonte gente olha só que interessante é uma fonte super simples tá então não é uma fonte que vai também requerer muita energia porque esse é um processador aí é voltado para economia de energia a gente tem aqui um a uma um termos de tamanho ele é 10 nanômetros tá esse Intel N100 que vem aqui então é um é uma fonte bem é um kit bem portátil basicamente né você vai conectar ele aqui e vai ter a para isso aqui para conectar o seu PC mais o cabo HDMI e por falar nisso deixa eu mostrar o que que vem aqui na caixinha dele ele vem nessa caixinha mini PC e ele é bem objetivo não tem muito segredo tá você vai ter aqui manual de instrução vai ter o flat cable para você poder conectar mais um HD caso você queira prender ele na parede né para você deixar ele aí digamos assim um local mais compacto você pode fazer isso aqui também tá bom então basicamente isso sem grandes segredos e ele vem com cabo HDMI também que eu já eu já separei aqui mas enfim cabo HDMI vocês sabem e falando em cabo HDMI o suporte é para o HDMI 2.0 e esse PCzinho aqui ele roda 4K vídeos em 4K sem grandes problemas também a gente vai falar do desempenho dele vai mostrar ele funcionando mas é já um PCzinho voltado mais para o dia a dia para atividades mais básicas tá bom e olha só a gente é um setup muito prático tá porque nós temos aqui basicamente a fonte como eu falei para vocês que a gente vai conectar aqui ele já tem suporte ao wi-fi ele já tem um receptor de wi-fi interno tá o cabo de rede se você quiser conectar também então basicamente você vai precisar do seu monitor o cabo HDMI que já vem nele e tá pronto para usar a gente vai ligar aqui na tomada e pronto o bichinho já vai estar rodando e é isso que você vai ter de setup tá então ele fica uma coisa muito compacta como eu falei para vocês olha que belezinha para você ter um um computador desse para usar no dia a dia como de seja uma loja seja na sua casa para atividades mais básicas é claro ele vai dar conta ele é um computador feito mais para navegação é para uso de e-mails a internet dá para rodar os joguinhos mais básicos ali um loco gráfico mais baixo e tal dá até edições mais básicas em fogo agradecer consegue fazer mas não é o foco dele necessariamente porque então a placa de vídeo integrada que já é mais moderninha mas ainda assim não é o foco é claro a gente tá falando aqui de um computadorzinho mais básico apesar disso 512 giga ssd que é o que já vai te entregar uma boa rapidez e vamos ligar ele para vocês verem a velocidade aqui então vamos lá vou ligar aqui aqui para vocês terem uma ideia acabei de apertar o botão e vocês vão ver que ele liga bem rapidinho tá já reconheceu né o hdmi e beleza rapidinho já tá ligado o ssd ajuda muito é claro nesse sentido então olha só já tava até logado deixa eu só ligar aqui o mouse e o mouse tá conectado por Bluetooth o teclado já tá ligado aqui pelo sb mas vocês podem ver que ele já até voltou na posição que tava nem sabia que ele guardava isso na memória então basicamente gente é um notebook notebook é um computadorzinho que para uso do dia a dia ele vai funcionar muito bem deixa eu entrar nas configurações até para gente ver aqui para falar um pouquinho do processador dele então nós temos aqui o Intel n100 a 8gb de o lan essa aqui é uma LPDDR5 como eu tinha falado para vocês e ele vem com Windows 11 Pro instalado tá já vem com a licença inclusa então por esse preço realmente é bem considerável tá e falando um pouco da das especas vamos ver aqui para vocês verem ó é esse aqui é um processador da Intel da n-series ele tem uma litografia de 10 nanômetros tá então que eles colocam que a Intel 7 mas são 10 nanômetros e aqui eles tem a frequência máxima aqui ó Max Turbo de 3.4 gigahertz até tá 6 megabytes de cash CDP 6 watts não é isso aqui é acho que é 10 watts que ele tem aqui de energia e ele foi lançado no primeiro é primeira primeiro quadrimestre aqui do ano tá primeiro quarter então primeiro quarto aqui do ano de 2023 é então é um processador novo e aí o tipo de memória que ele suporta então tem aqui ó até DDR5 tá de 4800 então tem DDR LPDDR ele suporta as duas e velocidade máxima de 4800 na memória RAM tá legal a placa gráfica dele é uma Intel é o HD graphics integrada frequência máxima de 750 megahertz e ele suporta até 4k a 60 e por falar em 4k ó já deixei aqui um videozinho vou mostrar para vocês vão colocar um videozinho 4k aqui e antigamente galera esses mini computadores eles tinham dificuldade em rodar esses vídeos já essa nova geração ela não apresenta esse problema então olha só vou colocar a tela inteira e tá rodando aí bonitinho sem travamento sem grandes dificuldades tá então é um computador que para você utilizar no seu dia a dia ele vai rodar sem grandes problemas principalmente as atividades básicas aqui então navegação é internet navegação para internet Excel Word todo esse tipo de uso básico e-mail tudo isso você não vai ter problema aqui a vai ser um computador que é para uso aí do dia a dia mesmo sem grandes excessos é claro tá lembrando que tem versões de memórias variadas mas não tem muito segredo aqui gente é um seu computador que tem um custo-benefício muito bom tamanho muito compacto e você vai usar para suas atividades aí é diárias então se você quer um PC aí para sua casa só para fazer um uso básico responder um e-mail é uma ótima pedida já vem tudo nisso aqui você pode levar para qualquer lugar e ainda pode expandir a memória aqui com cartãozinho de memória se você quiser e lembrando gente que esses mini computadores aqui você também pode ligar na TV da sua casa então você pode usar como uma central multimídia para alguma coisa para um Netflix seja lá o que você quiser é uma opção também tá é e até um computador ligado à sua TV porque o cabo HDMI e o e o cabo DisplayPort você pode conectar numa TV qualquer que você queira então são várias soluções que você tem aqui é um produto bem simples se você for pensar mas que funciona muito bem aí você vai perguntar Becker mas como é que fica para questão de edição de jogos para questão de sei lá edição de vídeo é para usos mais pesados ele não é um computador obviamente voltado para isso tá ele é um computador para uso de dia a dia então eu não recomendaria se você tá pensando fazer edição de vídeo jogar jogos tudo mais não pegar ele não é o objetivo dá para jogar como eu falei um longzinho mais básico um joguinho um pouco mais antigo que não requer a e se você tiver tanto a parte gráfica ele vai dar conta tá mas não é o PC para isso edição de vídeo no full HD ali ele consegue editar sem muita coisa se você não colocar muito efeito muita coisa edição de foto tem que ser uma coisa muito básica também o foco aqui é realmente ser um custo-benefício para um PC do dia a dia e com baixo uso de energia e com essa portabilidade que é muito boa mesmo tá então por esse preço na faixa de seus novecentos e vinte reais é difícil imagina você tem um PC nessa faixa de preço tão compacto assim que não vai ocupar espaço na sua mesa vocês podem ver que a gente tá aqui olha como é que fica o tamanho do setup gente então para quem tem pouco espaço também loja precisa colocar ali para fazer atendimento ao cliente rodar um sisteminha você vai ter aqui uma bela de uma pedida tá legal é um bom computador até para você deixar às vezes no escritório que sei lá a galera precisa fazer um uso mais geral alguma coisinha assim você vai ter isso aqui para 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 quebrar seu galho então você tem uma empresa que é um PC para alguém sei lá que acompanha notícia faz pauta escreve texto são opções então tudo vai depender do que você precisa mas tem aqui um pacote bem acertadinho é esses no tipo esses computadores aqui mini PC não tem muito segredo é uma construção bem básica lembrando que a memória RAM dele não é expansível tá essa memória RAM que vem aqui é soldado direto na placa e você pode se quiser expandir a memória mas esse aqui vem com 512 que para o que ele se propõe eu acho difícil você precisar mais do que esse tipo de memória tá se você começar a passar muito de 512 GB aqui é claro que o que o SSD você pode expandir é mas é um PC mais para você fazer uso de arquivos mais básicos então tipo Excel ou esse tipo de coisa não vai te ocupar tanto espaço aqui né então você não vai salvar arquivos gigantescos foto é claro que você pode guardar tudo mais isso aí é melhor fazer backup online você tem um HD externo para isso tá bom então é uma bela pedida fácil de recomendar eu deixo o link aqui na descrição para vocês se você tiver interesse tem outros modelos como falei e e é isso aí galera se curtiu o vídeo deixa o like maroto ativa o sininho para receber as notificações não esquece de olhar aqui na descrição também a nossa ferramenta para você encontrar os melhores preços e também encontrar os modelos variados desses PC da T-Ball tá bom eu sou o Becker e até a próxima valeu e tchau tchau galera